Música O cônsul-geral da Espanha foi recebido pelo presidente da LERJ, deputado André Siciliano, e por deputados da Casa. O Parlamento Fluminense vai realizar uma homenagem à comunidade espanhola no mês que vem. Luiz Prado Escovarúbias destacou o bom relacionamento entre Brasil e Espanha e disse que a reunião foi fundamental para conhecer o potencial econômico do Estado. Ele também aproveitou para conhecer o Palácio Tiradentes, já que é a primeira vez que vem a sede do Parlamento do Rio. Uma reunião muito interessante, muito agradável, ao mesmo tempo, para mim. Hemos falado da presença de espanhóis no Rio de Janeiro, há relações muito estreitas e boas entre Espanha e o Brasil, e em particular Espanha e Rio de Janeiro. O número de pessoas que chegou a morar, a viver no Brasil e no Rio de Janeiro, em particular da Espanha, especialmente da região de Galícia. E também, dos aspectos econômicos, a presença de empresas espanholas que trabalham no Brasil, instaladas no Rio de Janeiro. Os deputados presentes na reunião vão elaborar um projeto de resolução para prestar uma homenagem aos espanhóis que vivem no Estado e os que representam o país. A data nacional espanhola é um evento importante que eles vão comemorar aqui no Rio de Janeiro. E nós vamos aproveitar o ensejo, foi decidido, para dar a maior condecoração da Assembleia Legislativa, decidido pelo presidente André Celiano, vai ser uma proposta de diversos parlamentares, ao cônsul Luiz Prado, mas ao mesmo tempo que está homenageando o cônsul, nós estamos homenageando a Espanha como um todo, visto que ele é o representante aqui no nosso Estado. Legenda Adriana Zanotto